Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, eu tava olhando pro outro lado, começando mais um vídeo aqui pra vocês, tô saindo aqui com o carro já, vou ali comprar uma vela de aniversário, que hoje a gente vai fazer uma festa surpresa pra minha avó e eu tô olhando pro lado errado, é que o celular tá ao contrário, eu fico olhando pra cá, mas é pra ver. E vou levar vocês junto com a gente, antes de fazer a festa, olhando errado de novo, a gente vai fazer uma boa faxina na casa da minha mãe, a gente vai fazer o mais rápido possível, porque a gente marcou pra 6, 7 horas e tem que arrumar a casa dela, porque a gente tava arrumando a minha casa, e eu gravei, inclusive eu gravei tudo pra vocês no último vlog, se você não viu, vai lá conferir. E vou ali ver se eu acho a vela, vela e pratinho e garfinho, se eu conseguir achar. Não vou conseguir ir aonde eu gosto de ir, porque a gente precisa arrumar a casa. Então, confere o vídeo aí, acompanha a gente, simbora lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Gente, eu que tô aqui na casa de doce, cabeçuda. Vim comprar a vela, esqueci quantos anos minha avó ia fazer. Acabei de ligar pra minha mãe, aí ela falou 78. Aí o que que eu peguei aqui? Peguei pratinho, garfinho, e esse suspiro que a gente gosta muito pra enfeitar aqui, ele é maravilhoso, ele é caseiro. E é isso. E vou comprar a vela, tô vendo mais alguma coisa aqui, mas aqui é bem vazio, ó. Vem, é bem vaziozinho. Lá na MKM que eu gosto de ir lá, tem muita opção de coisas, mas como a gente tá com pressa, eu falei, eu vou aqui mesmo. Então, só era a vela mesmo que eu ia pegar, mas eu decidi pegar o suspirinho pra dar uma enfeitada na mesa. E eu tenho que andar logo, porque a gente tem que arrumar a casa, como eu falei pra vocês. Deixa eu só pegar a vela, tem bastante cores aqui. O bolo dela é rosa. Então, provavelmente, eu vou pegar essa vela aqui. Peguei essa vela aqui mesmo, gente. Porque assim não vai ficar tudo muito rosa. E essa daqui tem brilho, tá vendo, ó. Então vai ser essa mesmo. Opa, chegamos, galera. Ai, vídeo... Eita, bati o cinto pra falar. Vídeo real que vocês gostam? Ai, eu tô toda estrupiada, pelo amor de Deus, gente. Cabelo bagunçado, roupa, sutiã saindo pra fora. Comprei bastante coisa na minha carteira. Peguei, peguei. Comprei essa coluna de coisa, ó. Já que deu baratinho, por ser aqui no bairro, né? Geralmente mais caro. Ó, a gente vai começar a arrumar aqui. Aí a Janete falou pra mim pôr o sofá ali, pra gente montar aqui. Porque quando a avó entrar de lá, ela não enxergar aqui já. Que a gente vai montar aqui. Então, bora lá. E aí E aí E aí E aí Já organizamos ali, ó Aí a gente vai limpar aqui Agora o chão A mãe tá terminando de lavar a louça A Janete tava ali limpando Limpei o fogão aqui Vou até baixar aqui, depois eu vou pôr um pano Olha o tanto de sujeirinha das calopsitas E agora a gente vai tentar pegar sem a vó A mesa fica lá na cozinha dela Que na cozinha dela, pra quem já viu nos vídeos Viu que tem uma parede dividida, então não dá pra ela ver a gente entrando Porque a gente não tem uma mesinha pequena Pra pôr naquele espaço branco lá E a gente precisa encher as bexigas ainda Gente, que pedra pesada Minha mãe falou que era leve, mentiu Sentiu feio Aí nós pegamos essa toalha aqui Que é mais bonita Vamos tirar essa daqui que tava lá Eu falei pra ela que a gente vai fazer uma janta Não falei pra ela que vai fazer uma surpresa Peraí Gente, eu quero botar tudo, tá? Aí Por isso que eu falei Que a gente precisava da mesa Coisa Coisa Tchau 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 Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí E aí É bem bonito, ó, é bem bonito, ó, cheio de brilho, você não falou que gosta de rosa e pronto Agora vamos cortar no canal Vai, 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 vai... Vai, 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 vai Abraça ela, bebê Agradece a Visa, meu amor Dá um beijo a Visa Gente, olha o tanto de doce Que tem na mesa Acho que eu comprei muito doce Ela tá rindo as fotos No final de festa só dá besteira Só suspiro Sobrou um pouquinho de pão ali Olha o tanto de bolo que sobrou E nós tá aqui rindo A nega já abandonou A nega tá ali, ó Caída Disse o da vida Eu comi tanto doce, gente Que eu tô morrendo, hein Tô muito cansada A avó tá pedindo macarrão pra mãe A Janete tá morrendo Nossa, tava gostoso E o sanduíche pra tia Sônia que fez o padeio E a gente montou Ela fez ontem e a gente pôs no pão hoje Ela tá trabalhando Ela não vê porque ela tá trabalhando Não, amanhã não Glória a Deus Nossa, nem acredito que amanhã eu tô em casa Ai, gente, olha, final de festa é isso Ai, gente, olha, final de festa é isso Bagunça, todo mundo largado Ai, que legal Tudo beleza Só fez A porra, a Cida morre de rir Perfeito Mãe Fez 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 Legenda Adriana Zanotto